Somente lobos caem em armadilhas de lobos Leciona o evangelho de Jesus Desse modo, jamais te permitas o espinho da humilhação ou da desonra Quando agredido ou mal-sinado És o que vives interiormente e não aquilo que te acusa Não te tornarás melhor porque estás elogiado Ou ficarás pior porque combatido Permanece honrado e discreto Sendo tu mesmo em busca do aprimoramento íntimo